Eu não digo a linhão que estude não. Eu não digo a linhão que estude não. O Renato me viu lá. Eu não posso molhar. Eu vou ganhar uma pedra e perder com um... Ou matar um leão ou perder com um gatinho. Ele não pode não. Mudou o jogo, mudou o jogo. Eu não vou jogar o jogo. Mudou o jogo hoje. Mudou o jogo não. Mudou, mudou o jogo aí. Mas tá jovem jogando. Por que mudou o jogo? Não é aceitável não. Tem que jogar certo. Do mesmo jeito que você joga todo dia. Concorda não? Concordo, você encordo, do jeito que você quiser. Concordo, você encordo. do mesmo jeito que você quer fazer. Não tem nada a ver com guarda. Não tem nada a ver com guarda. Não tem nada a ver com guarda. Não guardei nada. Não guardei nada. Não guardei nada. Não guardei nada. Não guardei nada a ver com guarda. Não guardei nada a ver com guarda. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.